Oiê! Tudo bom com vocês? O vídeo de hoje eu trouxe pra vocês o vídeo que vocês estavam me pedindo muito, 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 muito Que é a tag mostra o seu celular O vídeo passado foi o vídeo falando do meu celular, falando tipo câmera dele, bateria, essas coisas E aí eu não ia trazer esse vídeo agora, eu ia trazer esse vídeo mais pra frente Mas tinha muita gente me pedindo, então desculpa aí se eu tava tendo um vídeo do celular seguidamente É porque tinha muita gente pedindo, então eu tive que trazer Gente, vocês gostaram do meu cenário? Lindo, né? Uma placa de um carro, aquela Então vamos começar logo, vai aparecer aqui do lado pra vocês o negócio do celular, né? Porque é mais fácil Bom, então a tela de bloqueio do celular é esse daqui, é um plugzinho É plug, é plug esse que eu chamo, não sei E aqui tá escrito, acesso negado pra você Esse negócio aqui, gente, é do gravador, tá? Da tela, então esquece E ele tem a senha e a digital, eu ponho a digital porque é mais rápido Desbloqueando, a gente já tem aqui várias pastinhas Porque eu acho que assim fica muito mais fácil de organizar o celular E eu sempre organizo assim Meu plano de fundo é esses coraçõezinhos, mas eu sempre troco, então... Ela é uma pasta pronta, essa pasta da Google que ela já veio, então nem mexo Aí em escola aqui eu tenho o Duolingo, que ele é muito legal Ele é pra você aprender inglês, é pra você aprender espanhol, inglês, japonês, tudo que você quiser aprender dá Eu tô fazendo inglês e ele ainda reforça Esses daqui que não tão douradinhos são os que eu tenho que reforçar Então é muito legal E aqui tem o fotométrico, muita gente acha que isso aqui é uma forma de cola, assim, de matemática Mas eu não acho porque ele me ajuda bastante Ele tem como você tirar uma foto do cálculo aqui Olha, tirar uma foto do cálculo Ou você põe na calculadora Então, por exemplo, você pode fazer 4 vezes 6 mais 3 menos 6 Ele vai te dar o resultado E aí tem simplifica a expressão E aqui, você clicando certinho, ele vai te mostrar passo a passo como é que ele fez pra chegar naquele resultado E aqui é a conta certinho, então é super legal Depois aqui a gente tem calculadora, né, que é normal Esse Brine aqui, que eu uso pra fazer pesquisas de escola, assim, eu acho ele muito mais prático Então eu faço nele aqui todas as minhas pesquisas pra escola Só você vir aqui e escrever a sua dúvida, o que você quer Ele te dá a resposta Então é muito mais prático Aí aqui eu tenho o tradutor E esse Eu não sei falar isso Mas ele é pra você, é uma lista de tarefas, né, pra você Então aqui hoje eu tinha que gravar No caso eu já tô gravando Aí você vem, faz um tiquezinho e o negócio sai Isso aqui é a minha lista de compras, né, que eu quero fazer tudo que eu quero comprar Então eu vou deixando ali e quando eu comprar eu tiro da lista De inspiração eu tenho o Pinterest e o WeHarts Não sei como é que fala isso O Pinterest, ele é assim, olha, todo mundo deve conhecer Olha, aqui que eu pego meus planos de fundo e no WeHeart também Esse aqui é o meu perfil lá, que é o MSGTag, sendo que eu não posto nada, tipo, de diferente assim Aí eu tenho aqui o WeHeart, WeHeart, sei lá como é que fala Que ele também é a mesma coisa, mas eu achei ele mais bonitinho Tem as configurações aqui do lado, né, básica, todo mundo conhece Configurações do celular Tem sociais que tem o meu Facebook, que eu tenho a minha fanpage lá, vocês podem curtir, né, olha Ele é meu Facebook A minha fanpage é essa daqui, gente, ó Bianca Nathalie, oficial, vocês podem lá ir curtir, ela tô sempre liberando conteúdo de novo Vocês podem lá mandar mensagem lá que eu respondo Tem o Snapchat também Esse aqui é o meu Snap Olá, tudo bom? Olha, esse aqui é o meu Snap Bianca.nathalie, pode me seguir lá Porque eu sempre tô postando, eu posto muito no Snap Sigo várias pessoas também Tudo ali Tem o Instagram Eu também posto muito no Instagram, olha Eu sempre tento, eu tento organizar meu feed e não dá muito certo, mas Vocês não entendem, né, que eu tô tentando organizar Que é o meu Instagram E o meu Music e o meu Twitter é igual o Instagram Bianca, a Nathalie, é tudo igual Aí tem o Messenger, o WhatsApp e o YouTube Aí aqui nós temos o Visco, na pasta fotografia Que eu uso, é o aplicativo literalmente que eu uso pra editar as minhas fotos Aqui, né, deixa eu pegar uma foto aqui Vou pegar essa daqui Aí eu tenho todos os efeitos do Visco Aqui, ó, eu cobrei todos Aí dá pra você arrumar contraste Dá pra arrumar exposição na foto Cortada Então é muito legal, ele é um aplicativo bem completo Eu adoro o Visco, gente, sério Aí o InstaSize eu uso mais pra editar Algumas fotinhas do Facebook Porque no meu Instagram eu não coloco borda nas fotos Eu não gosto Mas pro Facebook eu coloco Então eu só uso peito das fotos Layout pra você fazer montagem, né Você pega, tipo, as fotos aqui E vai fazendo as montagens Pode aumentar É muito legal, eu adoro ter bem Aí tem o Preview Que é onde eu arrumo meu feed no Instagram Aqui você coloca as fotos do seu Instagram No caso, essas daqui já estão no meu Instagram Você conecta lá E aí você vai vendo se vai combinar com o seu feed Você pode inverter a foto Então só vem aqui, tipo, adicionar foto Aí vai abrir sua galeria, por exemplo Eu quero essa foto aqui Aí você coloca Aí você vê se ela vai combinar com o seu feed Se combinar você pode Se combinar você não pode Então fica super legal Eu adoro esse aplicativo Também tem um foto, né Que é a minha galeria Tem a câmera Que a câmera do celular é muito boa Deixa eu pôr aqui pra vocês, ó Aqui dá o tripé que eu amo Aqui está eu Olá Ó, volta aqui e tudo Então, ó, tô com o telefone ligado ali, né Eu acho que tá pegando som Até esquecer esse detalhe Vou desligar a TV, gente E tem esse meme generator Aqui, generator, sei lá Que ele é pra você criar memes, né Porque eu tenho um FC Pro Depois das 11 no Instagram Que é Depois das 11 EFC EFC, na verdade Se você quiser seguir, por favor Já siga lá E aí eu faço aqui os memes Eu também faço fotos de amigas Às vezes que eu tiro fotos do lado Eu venho aqui Aí eu coloco Nossa, vendo que tem alguns memes Então Eu amo Nos jogos eu tenho esse Color is Witch Sei lá como é que eu falo O nome desse negócio Tem esse 8-Bow-Voo aqui Que é de sinuca Tem o Piano Tiles E o Twist Que é o que eu mais gosto Tem... Tem... Esse jogo aqui, meu Deus É muito viciante Eu jogo muito, muito, muito Muito, muito Esse jogo Tipo, demais, olha Ele é assim Você vai, tipo, pulando Parece idiota Porque é... Mas ele é muito viciante Olha Ah, morri Meu recorde é 207 Nossa, perdi o rumo do vídeo E aí em música eu tenho aqui O Black Player Que é onde eu uso minhas músicas Tem o Shazam Todo mundo conhece Netflix não é de música Mas tá aqui, né E tem o Letras Que é muito legal Pra você ver letras de música Só que, tipo assim Se a música é em inglês Por exemplo Essa daqui é de Bruno Mars Mars Bruno Mars Ele mostra Ele mostra Inglês E Se você passar pro lado Ele passa a tradução Então é muito legal E é isso, gente O que eu tenho no meu celular Não tem nada demais Assim, tipo Uou Extraordinário Mas vocês estavam pedindo Muito, 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 muito Então eu trouxe aqui pra vocês Quando eu tiver mais capinhas Eu trago um vídeo Minhas capinhas Eu vou ter um trem Então eu vou mostrar Nessa daqui É do último vídeo É isso, gente Tchau A Paradinha A Paradinha